Boa tarde a todos que nos acompanham, nos assistem, telespectadores, ouvintes da rádio, quem vai ver de manhã, de tarde, de noite, sejam todos bem-vindos a esta casa de lei, a casa do povo. Eu gostaria hoje de tecer alguns comentários sobre alguns episódios que aconteceram na semana, estender aqui um sorriso de vitória para algumas pautas e outras de uma cara mais cisuda, de preocupação para outras. Bem, nós estamos, enquanto Comissão pela Vida, pela Educação, acompanhando o retorno do Volta às Aulas nas escolas. Nós temos acompanhado aí, fazendo visitas em logo nas escolas, algumas que ficaram sob a minha responsabilidade, que não estão abertas, não estão recebendo crianças, mas já estão se organizando para que isso aconteça. E temos feito também visita, conhecendo, aprimorando o contato da Câmara com essas escolas. Eu relato de que muitos vereadores sempre fazem esse contato, mas que acaba não sendo permanente. Eu acredito que nós vamos ter trabalho muito, sempre pensando na educação, sempre pensando na boa formação dos nossos pequenos cidadãos aracuarenses. Também de outra banda, gostaria de fazer um comentário aqui a respeito da última quinta-feira da semana passada, quando nós tivemos a audiência pública, pela mesma comissão, para tratar do tema do Volta às Aulas. Foi uma audiência pública inédita, porque tanto o vereador Guilherme Bianco, como a vereadora Fabrinha de Angílio, com a minha companhia, conseguimos colocar várias pessoas dentro da sala e demos autonomia para que essas pessoas pudessem opinar. Alguns dos vereadores dessa casa estavam presentes e foi um momento de mostrar a amplitude e a divergência do tema, que é importante, fortalece a democracia, mas também um momento de revisão de algumas práticas que foram adotadas pela Secretaria da Educação, que eu gostaria de frisar. Naquele momento, logo o término da audiência pública, a nossa secretária de Educação, a secretária Cléria Amara, fez um comentário que vem de encontro com muitas das observações que eu pude acompanhar nas escolas. E ela disse que precisa ser feito urgentemente, até fiz essa frase na audiência pública, uma revisão de um treinamento a respeito dos protocolos nas unidades. Os protocolos, principalmente aqueles voltados para a educação infantil, que me parece, presidente, que foram feitos assim, com pouco diálogo, com pouco debate, não observando coisas mínimas que só a educação infantil tem como prioridade na conta da relação que eles têm com aquele público que eles atendem. Então, é preciso nós avançarmos nesse aspecto, nós, enquanto comissão, temos feito, elaborado, podemos naquele momento apresentar uma série de dados que foram importantes para a compreensão de todos. Tivemos a participação de alguns secretários, alguns outros órgãos da organização pública de forma direta e indireta, e esse debate ainda está posto e vamos continuar a avançar. Por fim, depois de muito custo, depois de muita labuta, a Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Gerson da Farmácia, tendo como membros eu e a vereadora Lula Mer, conseguimos a nossa participação numa reunião que seja o presidente ou o presidente dessa casa, o prefeito do município de Araraquara, o secretário de Araraquara e outros, nós vamos ter acesso às reuniões do Comitê de Contingência, do Comitê de Saúde, comissão da Saúde, para poder acompanhar os trabalhos do Comitê. Não teremos acesso às reuniões do Comitê Científico, mas já considero um avanço, e também já aproveito para anunciar que a secretária vai retomar as reuniões mensais para com os vereadores dessa casa, para que a gente possa ter sempre o discurso alinhado, entender o que está acontecendo e avançar nisso. Nosso presidente Gerson esteve presente da Raneu, já está ciente, e por isso nós vamos conseguir avançar. Por fim, eu gostaria aqui de deixar observado, presidente, um minuto, perfeito, é o que eu preciso. A triste situação de muitas escolas que estão passando por um processo de reforma no município, é uma demanda urgentíssima que nós precisamos desenvolver, e as reformas são entregues, as escolas são dadas como entregues, mas com problemas estruturais gravíssimos, muitos deles atosalumes, e algumas demandas o nosso cabine pretende encaminhar para o Ministério Executivo, para a gente ter uma atuação bem infusiva nesse sentido. Por agora é a minha participação, eu agradeço mais uma vez a todos os nossos ouvintes e telespectadores, muito obrigado e vamos depois para o debate dos projetos.